E aí galera, quem fala aqui é o Chicoteiro, dessa vez trazendo mais um vídeo. Esse vídeo até eu quero pedir desculpa, né, que tá atrasado, opa, já era pra eu ter trazido já, né, o vídeo do Xanlin do Injin, né, Xaolin, Xanlin, enfim, toda vez que lança um campeão novo, eu sempre trago um vídeo e falo o que eu achei dele, e já era pra ter trazido, já teve até atualização, e eu não trouxe ainda. Vamos falar das skills, tem um arco longo aqui, que esse arco longo, surge atingido o máximo, libera uma flash level letal, que causa mil de dano a cada um segundo, né, que é o botão atirando ali. Vamos lá, depois eu falo um pouco das skills, não deu tempo ali, eu tava fazendo outra coisa, mas eu quero mostrar pelo menos um pouco do campeão. Então, teve atualização, já mudou algumas coisas nele, mas querendo ou não, ele é um campeão muito forte ainda. Já foi, porém que tem alguém aqui. Oh, rodei pro Sky, não deu pra fazer nada, vamos lá. Vamos ver se eu falo um pouco desse skill. O tema aqui é que o empalador, você troca as flechas comum pelas empaladas que pode flechar, que pele os inimigos e atordoa por um segundo, né, que é você segurando ali o botão direito, vai ficar umas imagens em volta da flecha, e que se acertar o inimigo vai dar empalada nele, como se fosse um stun, né. Por pouco tempo, mas vai dar, igual a gente tentou dar na Cassie ali, mas acabei tomando uma porrada do Androx e caí. O Xanin é bem fraco em HP, tem que tomar cuidado. Já temos também a retirada que dá um pulo para trás, tornando o furtivo 2 segundos, deixando uma miragem no ponto original por 3 segundos, né. Que ele vai dar um pulo para trás, no caso é o F. Tem dois modos de usar, o seu usa virando para trás para pular, para frente do inimigo, ou para recuar mesmo. Tá complicado, eu não tô conseguindo ajudar o time, aqui eu vou ficar muito vulnerável. Beleza, errei todo o tiro no Bomb. Ó, tô tomando muito dano. Nossa, fui rucado. Ah, eu sou bem fraco, eu sou bem ruim com o Xanin, galera, a galera do LaLive já sabe aí. Ainda mais agora, que eu acho que do patch que ele saiu, ele tava um pouco mais forte. Posso estar enganado, mas do patch que teve atualização antes, ele tá um pouco mais fraco. Pelo menos o que deu para eu perceber dele, galera, ele tem bastante dano, só que ele é bem fraco. Se ele não conseguir se posicionar bem, ou se ele acertar um combo, ele consegue matar. Isso daí eu vou perceber já nele. As flechas dele tem que segurar. Muitas vezes eu não acabo não deixando, né? As flechas segurar para ela chegar para frente, para poder dar o dano real. Vamos lá, eu tenho ult, eu não vou ultar ainda. Tá difícil acertar o menino ali. Matar o Sked Ball. Vamos lá, eu não vou ultar ainda. Só posso tomar um ult aqui. Boa. Boa, jogamos bem. A ult dele, galera, eu vou ler aqui antes de usar. Vamos ler aqui rapidinho. Névoa do Calor. Fica furtivo e ganha 30% mais velocidade de movimento durante 8 segundos. Enquanto está ativo, você usa seu arc 50% mais up e deixa uma miragem por 2 segundos no lugar cada vez que atira. Então, acho que muita gente já viu, né? O Xanlin vai deixando uma trilha dele mesmo, né? Vamos lá, eu não posso tomar esse Hulk. O Mako vai usar aqui o Shield, por isso que eu não fiz nada. Ele em dano, ele é bem... Assim, se você acostumar a jogar com ele, galera, e conseguir ficar junto da galera para você não tomar um dano. Eu tenho uma tática, porque sempre eu não deixo carregar as skills. Então, eu fico atirando e tirando o dedo do mouse automaticamente. Eu faço isso. Então, sempre dá o tempo da flecha dele arrastar para trás, para ela carregar. Então, isso comigo funciona, né? Antigamente eu ficava segurando e não estava dando muito certo. Eu falei, não é possível que ele é tão fraco assim. Nossa, fodeu. Esse caiu, eu estou, mas eu estou quase morto. Vamos recuar aqui. O problema é se eu estiver aqui atrás. Vamos matar o Mako. Nossa. Olha o Xaninha, rapaz, tentando matar. Acabei morrendo para o Androx. Se eu estou com o ult, eu não vou voltar ainda. Eu vou segurar, porque a gente já está ganhando, então não tem por que eu estar. Voltando ao que eu estava falando, galera. Ele é um pouco fraco. Realmente, se o Androxos pega ele, uma Eevee pega ele, ele morre muito fácil. Só que se ele conseguir acertar uma flecha, duas flechas e dar o dano, o dano dele querendo ou não é muito alto. Vamos lá, vamos tentar segurar aqui. Eu tenho ult, mas não vou ultar ainda. O Grimpy acabou ultando ali. Nossa, estou meio atordoar. E vou morrer. Não vou morrer não. Vamos lá. Eu estou com ult ainda, vamos segurar. Vou usar ult agora, na hora que a gente ficar ali, para vocês verem como funciona. Eu, para ser bem sincero, na ult dele eu ainda não costumei a usar. Eu sei que as flechas deles ficam mais fortes. Eu, galera, estou focando muito, vocês perguntam em carta, nos próprios danos. E no suporte, muito refugio. Porque os HPs, hoje em dia, está muito fraco e o dano está muito alto, se for do ponto de vista. Então, eu aconselho focar refugio, né? Tem gente que não gosta de focar refugio com campeão de dano ou suporte. Suporte tem que focar. Mas tem gente que não gosta até do flanco de usar refugio. Eu, pelo menos, gosto de usar, porque dá aquele sustenho a mais. Eu não montei nenhum deck de Shang-Lin ainda, galera. Porque eu não joguei o suficiente ainda para fazer um vídeo sobre deck ou de como jogar. Ainda tem que jogar muito ainda. Esse vídeo é como toda vez que sai um campeão mesmo, eu faço um vídeo. Vamos lá, puseram o escudo. Boa, Rukoi. Ele é uma alternativa para atacar de longe. É muito forte. Eu segurei um pouco aqui. Cadê a Sky? Ah, conseguimos dar um empalar nele. Eu vou ficar aqui agora. Qualquer coisa eu luto. A Sky vai dar a cara aqui, galera. Olha o Drogo ali em cima, rapaz. Cadê ele? Deixa ele dar a Lobo ali que ele vai ver. De repente acerte ele. Ah, é difícil. Acertei. Não é um bom bitinho. Está vindo. Oh, matamos a Sky. Eu não lutei ainda. Vou voltar agora, galera. Vamos lá. É o E, galera. Ele fica aí e os ataques dele ficam mais rápidos. E cada vez que a gente ataca, a gente vai deixando um rastro. Vamos tentar matar o Shonen do outro lado. Matei. E cada vez que ele ataca, ele vai deixando um rastro. É emocionante de você ver. Não tem aquele cooldown tão grande da flecha para carregar. O que eu acho legal do quê? Do empalar você pode usar. Não precisa ficar segurando. Nossa, o Silly Hook. Toma cuidado com o Bomb King que vai jogar todo mundo para fora, como eu falei. Nossa, eu acho que dava até para eu voltar. Eu mosquei agora. Fiquei olhando ele e não teve escolha mesmo. Mandou todo mundo para trás. Eu tentei voltar com o próprio salto para trás. Eu já esqueci o nome do skill. Ficar retirada e não deu tempo. Acho que estava até para o lado errado. Não ia dar certo. O que eu gostei muito dele, galera. Ele pode atacar de longe. Que é difícil de alguém matar ele. Matei ele. Nossa, eu estou com muito dano agora, galera. Agora eu morri. De longe, o dano dele fica bem alto. Tanto de perto, não diminui. Como muitos campeões conseguem chegar perto. Então, o Q dele, você pode usar uma distância longa e ficar longe. O problema é que, ao invés de ponto negativo dele ficar muito longe da briga, é que o flanco vai focar ele. Igual o Drogo veio ali agora. Conseguiu matar ele muito fácil. Igual o Xanlin. Está lá do outro lado. Nossa, achei que eu ia matar ele agora. Mas recorro. Nossa, eu ia tentar matar a Sky. Vou matar aqui o Makua. Como você pode ver, galera. Depois você encaixa o Impala e consegue dar uma sequência boa. Você consegue matar fácil. Mas eu fiquei vulnerável ali. Acabei tomando também o Inabalável. Chama a skill. Para o próprio Indin do outro lado. O Xanlin. Eu chamo o de Indin. Mas é um campeão bom. Consegui matar 20. Apesar de não jogar muito com ele. Eu acho que o único ponto negativo mesmo. Tive que descer do cavalo aqui. Mas foi à toa. Para ser bem sincero. É o próprio... Vem comigo, Pip. Ai. É o próprio HP dele, galera. Eu parei de falar ali. Olha onde o outro Xanlin está. Está muito recuado. E eu estou errando todas as skills. Não chegou as flechas lá, para ser bem sincero. É quando está bem longe, assim. Se não carregar. Usei o Ki achando que ele ia vir avançar. O outro Xanlin está bem recuado. Consegui acertar. Boa. Matou, mas não vai dar para empurrar. O ponto negativo que eu achei de primeiro, galera. Foi me acostumar a jogar com ele. Ele não é um ponto negativo. Vai de cada um. Né? Não é um ponto negativo. Mas o HP dele é bem baixo. Então tem que tomar cuidado. Olha aí. Também acho que três hitos do Drogo eu já rodei. Então, sempre que você puder upar o refogo. E alternar entre o dano. Você ter mais dano também é bom. Mas é um campeão bem legal de se jogar. Ele consegue ficar longe. Eu acho um ponto positivo, né. Dele e da Cassie. Que são os dois que usam o arco. No caso, flecha. Então, eu acho um ponto positivo bem forte. Se tiver, dependendo do mapa, os dois Ange. Um a Cassie e um Xaolin. E assim. Se tiver comunicação. Eles falam, vamos focar tal. Eles conseguem matar muito rápido. Uma própria Kinesa. O ponto negativo é ele conseguir sair de alguém. Ou ele acaba tendo que brigar mesmo. Virar e tentar matar. A Sky não é tão difícil de matar ela. Como vocês podem ver. Se eu acertar uma flecha nela. E alguns espados. Ela morre. Mas se for uma Eve. Ou um Androx. Já fica um pouco mais complicado. Esse é um dos pontos negativos, né. Pra todos os danos que ficam mais parados, né. Como a Kinesa. A Cassie, em tanto. Que ela tem uma agilidade alta. Então ela consegue sair fácil. Vamos lá. Eu tenho ult. Eu vou tentar usar ult. De novo, igual eu usei avançado. Pra poder ajudar o time. E não tomar. Nas costas do próprio Drogo. Toda hora ele tá nas costas. Só esperando. Agora ele voou. Beleza. Consegui matar o Dwarf. O problema é o outro Xanlinho. Tem que tomar cuidado. Aqui não pega as flechas? Não. Mata o passarinho. Matamos. Intentar incomodar o próprio Xanlinho do outro lado. Quase. Oh, no ar. Boa, galera. Tamo jogando bem. Agora eu não tenho visão. Vou ficar recuado até a Sky aparecer aqui. Pra atrapalhar. Que por enquanto a gente tá jogando bem. Já tem dois lá no portal. Eu vou tá trazendo mais vídeo competitivo, galera. É. Tava difícil de eu... De eu tá trazendo. Oh, eu matei a Sky Inve. Como eu falei. Ele tem o dano muito alto, galera. Ainda mais focando o dano. Olha o Bomb e o To, rapaz. O To matou... Acabou matando alguém. Matou o To. Não tem nem como bater nele. É muito HP. Nossa. Acabei morrendo pro Drogo. Vou tá voltando a falar. O link de raciocínio, galera. Eu vou tá trazendo mais vídeo competitivo. Como me pediram, né. E eu não vou mudar, né. Sempre jogando de Bomb King e de Inge. Apesar de eu achar que a Inge tá um pouco mais fraca. Ele é um campeão muito forte ainda no competitivo, né. Então eu quero pedir desculpa pela ausência dos vídeos. Mas logo logo vamos voltar ao normal. Vamos lá. Tentar encaixar o Impala em alguém. Boa. Matar a Sky. A Ty Inge por aqui. Não, mas já mataram ela. Menos mal. Tentar empalar alguém. Mataram. Boa. Consegui empalar. Boa. A gente não vai conseguir avançar, Krell. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que matar o Drogo. Se ele quer conseguir matar ele. Nossa. Ela matou? Matou. Não, matou. Cadê a Sky? Cadê a Sky? Nossa. Agora a Sky foi meio suicida. Nossa. Eu vou morrer. Vou ter que recuar. Tem alguém aqui, ó. Com a certeza. Nossa, galera. Eu não empalei o Inge. Errei todas as skills. Eu não empalei porque o Mako tava passando. Passando ali e eu mosquei. Eu acabei atirando na carapaça. Mas eu acho difícil deles ganharem esse game ainda. Eu vou segurar a ult. Na hora do objetivo ali de novo no portal. Uma dica que eu dou, galera. Sempre segurem a ult, né? Pra você usar. Enfim. Por enquanto eu tô achando o Shaolin, galera, muito forte. Ponto negativo é o HP dele, que é um pouco baixo. Né? Não vai deixar um campeão com o HP muito alto, né? Se ele dá muito dano, isso é óbvio, né? Não vai ter como eles fazerem isso. Olha o Shaolin, rapaz. Toma. Nossa, eu vou rodar. E sempre usando o HP dele pra avançar. Nossa, matei o Drogo, mas ele me matou também. Quero poupar mais refugio aqui e não tô conseguindo. Tem que fazer mais pontos. Beleza, até por enquanto, galera, análise, né? Análise, enfim. Eu não falo muito quando eu tô trazendo o primeiro campeão. Apesar que eu já joguei. A galera sabe o quanto eu trago um campeão novo que eu nunca joguei. Até o vídeo, o título dele fica diferente. E eu nunca joguei realmente, né? Eu já jogo na hora. Como eu já joguei com o Shaolin, a galera sabe. Joguei na live aí. Então eu tenho uma noção a mais do que ele faz. Mas é um campeão muito forte. Agora eu vou morrer, por quê? Uma dica que eu dou, galera. Sempre que eu for usar o Q, eu tenho a visão de jogo, né? Eu não tive visão de jogo nenhuma. 900 pontos. Fui na fominha ali, tentar matar o Drogo. Acertei, tava indo pra lá. Mas não chegou a pegar certo. E acabei morrendo pro Shaolin do outro lado. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, fazer 40 kills. Já tá 31. Beleza. Agora é só ficar aqui e tentar ajudar o time de longe mesmo. Agora eu tenho ult. Vamos ver se a gente consegue. É o último ponto pra eles e pra gente. Vamos ver que ele tá com ult aqui. No meu time, até a galera tá segurando a ult. A galera tá sabendo jogar, né? É difícil você ver isso na lobby. Eu não tô jogando competitivo, galera. É a galera segurar a ult. É muito difícil você ver isso. Eu não sei se eu pago mais alguma coisa que já vai dar quase o tempo de todo o dano. Vamos lá, já paguei alguma coisa. É difícil você ver alguém segurando a ult, galera. A galera... Olha eu falando, galera, mil vezes. Não é difícil você ver alguém segurando. Pode ver. Tem três aqui com ult. E eu... As ultis fortes, né? A Cassie vai dar visão. A melhor ult, se for ver que, querendo ou não, é a do Mako, que ele consegue ultar. Vai ter um HP muito alto. Essa do time tá sem ult. Vamos esperar. Vamos ver se o Bomb lá não tá com ult. Eu não sei que deck ele tá usando. Ele tá usando um deck até chato, tirando essa uma carta dele ali. Vamos lá. Eu tô com ult. Boa. Bom, o Drogotô. Consegui me matar. Nossa, eu mosquei. Nossa, morreu todo mundo pro Bomb. Eu mosquei. Eu fiquei even, mas mesmo assim eu fiquei atrás do Baric. E 2k de HP na ult do Bomb King não faz nada. Essa é a verdade, né? Eu não tenho como me defender pra falar a verdade. Então a gente acaba rodando muito fácil. Eles vão ganhar. Acho que eles vão ganhar. O UTI errada. O UTI errada não. O UTI é o UTI, certo? O problema foi... Nós conseguimos dar sequência. Se eu mato passarinho aqui. Nossa, errei tudo. Consegui matar ela. Cadê? Tem mais alguém aqui? Vamos lá, vamos lá. Ninguém tem ult agora. Vamos ver se a gente segura na porrada. Eu xanin. Vai morrer, galera. Tomei. Atordoar. Acabei segurando. Tentando achar o Shaolin. Shaolin. E Tomei Atordoar e duas bombas. Três bombas do Bomb King. Eu morro. Não tem como segurar. Vamos ver se a galera consegue segurar um pouco. Nossa, 93. Não vai segurar. O Mako morreu. Ixi, morreu todo mundo. Infelizmente a gente perdeu. Vamos ver aqui quem vai ser o MVP. Eu vou falar um pouco mais. Deixa eu passar. Ó, o Hanzinho. Beleza, galera. Pelo menos deu pra passar. Eu já joguei com o campeão. Então eu não sabia muita coisa assim. Pós e contra ele. Então, pelo menos eu acho que deu pra passar o que eu achei um pouco dele. Logo, logo eu vou estar trazendo um deck pra ele. Eu tô usando o deck normal. O deck que vem. E logo, logo talvez eu faça um vídeo de como jogar. Só que eu tenho que jogar mais. Pra pegar um pouco mais de habilidade. Um pouco mais de sustento com o campeão. Vamos ver aqui. Eu matei 36. Nossa, o Barak matou 52. Até foi uma partida longa. Não sei até quanto vai dar. Vamos ver a recompensa aqui. Que faz tempo que eu não ganho XP. Faz tempo que eu não ganho nada, né? Faz tempo que eu não jogo. Na verdade. Na lobby normal. Não sei se é na lobby que eu crio. Então eu vou ficar por aqui, galera. Se você curtiu, deixa um like. É isso aí. E fui.